Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo muito especial no canal do Titio, porque hoje trago para vocês aí o gamezinho que conquistou meu coração, que conseguiu me tirar do World of Tanks, a grande maioria dos inscritos desse canal é do World of Tanks, e hoje eu gostaria de estar compartilhando aí com vocês as experiências que eu tenho tido junto ao Conqueror's Blade, um gamezinho aí que tem dois anos, na verdade terminou de fazer dois anos agora, e me atrai sim cada vez mais, do que se trata esse game Titio, e quem é você Titio? Para você que caiu de paraquedas no meu canal, Titio é um criador de conteúdo, criei conteúdo aí por três anos de World of Tanks, mas quase três anos aí de World of Tanks, até que decidi vir para o Conqueror's Blade, e esse aqui é o primeiro vídeo, não sei como é que vai ser a criação de conteúdo do Conqueror's Blade, o game em si não me dá muitas ferramentas, não tem replay, então você tem que gravar ali ao vivo, e depois regravar comentado, como o Titio está fazendo aí agora, isso aqui é uma batalha, e do que se trata esse game? é um game medieval, você tem 11 opções de armas para você escolher, e três tipos de armadura, cada tipo de armadura tem uma quantidade X de armas, essas armas são todas armas medievais, você vai ter aí martelão, vai ter shield, vai ter glaive, vai ter spear, então vai ter muita coisa para todos os gostos, para ranged, vai ter bow, short bow, e também o mosquete, enfim pessoal, é um game medieval, vocês estão vendo aí, a batalha de cerco, e então o time tem que atacar, o outro tem que defender, no caso o Titio está no time que faz o ataque, e o que mais me deixou fascinado nesse jogo, é o que? Você controla o teu herói, e as tuas tropas, você pode levar aí, uma quantidade X de tropas para a batalha, e você vai controlando elas, cada vez que você nasce na batalha, você ressurge, ou seja, se você morrer, você vai poder dar respawn, e escolher uma nova tropa, até que todas essas estejam mortas, então aí você pode ressurgir apenas com o seu herói, essa é uma batalha 15x15, a princípio assim, é um pouco confuso, mas o que você tem que ter em mente? Quem você está vendo de azul é aliado, tropa amarela é a tropa que o Titio controla, e tropa vermelha é inimigo, todos esses simbolozinhos verdes, azuis e vermelhos são de heróis, ou seja, são players também, assim como o Titio controlando suas tropas, e cara, o que me fascinou nesse jogo? Você controla aí, essas tropas, e bicho, dá para você fazer uma infinidade de coisas nas batalhas, você trabalhar junto com o teu time, combar as tropas, então tem muita estratégia, tem muita paulada, muita pancadaria, tecnologia, então é um game sim que me atraiu, e me atrai cada vez mais, eu venho me envolvendo aí com o jogo, acredito eu que eu esteja aí com um mês e meio de jogo, consegui uma boa evolução no jogo, e para você que está se perguntando se é difícil evoluir nesse jogo, não, não é difícil, é um jogo que está free na Steam, para quem quiser baixar, tentar a sorte, é um game pesado? Não é tão pesado, mas você tem que estar com esse jogo no SSD, se você não tiver com esse jogo no SSD, você não vai conseguir rodar ele direito, você vai ter um problema muito grave com o carregamento, mas caso você tenha, você vai sim conseguir aí fazer muito bem, jogar bem tranquilão o jogo, eu conheço gente que joga de notebook, ou seja, você pode fazer várias coisas. Titio, me fala um pouco mais da progressão desse jogo, você tem a progressão do herói, a progressão das tropas, o teu herói, na medida que você escolhe a tua arma, você pode escolher aí as habilidades da sua arma, você monta ali uma, você vai escolher essas skills que você está vendo ali, são quatro skills que você pode utilizar pelo herói, então você vai escolher ali dentro da árvore de talentos do personagem, quais skills você vai levar para a batalha daquela arma. As tropas, assim como o herói, você também tem algumas linhas de skill, ou seja, você pode estar fazendo builds diferentes, pode estar fazendo uma buildzinha um pouco mais híbrida, um pouco mais defesa, um pouco mais ataque, então tem diversas variedades. As tropas, vai ter tropa ranged, vai ter cavalaria, vai ter neve com espada, gente com lança, Então, tudo que você vê naquelas batalhas de filmes, vikings, homing, tudo que você imaginar, vai ter aqui dentro desse joguinho. O game tem diversas seasons, cada season, no caso de skill começou na sétima season, Então, cada season traz novas tropas para o jogo, e você pode upar essas tropas, além de estar conquistando elas. Assim que você pega elas, você vai upar o level das suas tropas. Então, você consegue fazer essas missões jogando o próprio PVP do jogo, ou seja, o grind desse jogo é inteirinho você fazendo batalhas. Então, é uma coisa que me agrada bastante, não é aquela coisa que não são aquelas missões que mandam você ficar matando bicho, matando mob, e sim tropas ou heróis, tá? Utilizar certos tipos de tropas para poder causar damage ou defesa, seja lá o que for. As quests desse jogo tem muita quest no começo, Mas, porque o jogo em si, assim que você começa, você tem ali a aba do tutorial, e também tem as missões do F4, que quem joga o jogo chama de F4. Que nada mais é do que são missões que vão estar te dando coisas, vão estar te dando tropas, vão estar te dando itens, vão estar te dando tudo o que você precisa para você jogar, esse jogo você ganha. Esse jogo é um jogo pay to win? Não, longe de ser pay to win, na verdade, ele vem de muita skin, eu não diria nem que muita skin, mas, eu acho que o que mais esse jogo tem aí, são você poder comprar as tropas. Então, se você não quiser perder teu tempo, para você fazer as missões de tropa, você pode sim, gastar dinheiro real, e estar comprando as tropas, e adiantando ali, o teu progresso na aquisição dessas. Então, é um game que você pode pagar, para ter um progresso mais rápido. Tem conta premium, tem passo de batalha, então, o jogo, ele te dá sim, a opção de você jogar ele completamente free, ou, você pode sim, estar adiantando o progresso. Você pode fazer PT com seus amigos, 5, até 5 pessoas, até 5 players, então, existem batalhas de campo, você tem que fazer a capturazinha de base, assim como, um capture the flag, não sei qual jogo agora, eu poderia estar comparando isso. Quem jogou o Guild Wars 2, lembra muito o SPVP Arena, só que, não só os heróis, mas também com tropas. E, durante a semana, existem aí, várias missões, que você pode fazer, também, para estar ganhando recompensas. Então, é um jogo que você, todo dia com o seu lugar, vai ter uma coisinha diferente, para você fazer, e, caso você tenha perdido, você pode comprar com bronze, que é o dinheiro de dentro do jogo. O jogo tem ali, também, um mercado, então, você tem os seus itens, você pode comercializar eles, e, você pode, está, escolhendo, a opção de preço, e, alguns itens, tem o mercado regulado. É muita coisa, para estar falando, assim, em somente um vídeo, mas, o que eu queria trazer, para vocês, é justamente, o feeling de batalha, desse game, tá, é, você, pega as suas unidades, bicho, e, daí, para frente, você tem que estar jogando, com o teu time, o herói sozinho, com a tropa dele, não é ninguém, tá, e, sem a tropa dele, muito menos, então, é sempre ideal, que você esteja, jogando, junto, com os teus aliados, está, trabalhando junto, usando, unidades diferentes, que combam entre si, vamos supor, você está vendo, aí na tela, um cara de shield, vermelho, então, esse cara, não dá muito damage, mas, ele tem muita proteção, aí, esse cara, comba legal com quem, justamente, esses piqueiros, que são esses caras, segurando essas lanças, enormes ali, você imagina, você coloca uma fileira, de shield, na frente dessas lanças, você vai ter proteção, vai ter damage, a longa distância, assim, como você pode também, colocar arqueiro, lá atrás, das tuas tropas, não deixar que as tropas, melee, cheguem até eles, para causar damage nelas, então, cara, a batalha desse jogo, é sim, batalhas alucinantes, tem artilharia nesse jogo, tem, você vai lá, coloca ela, num determinado local, você faz mira, você tem canhão, tem canhão de estilhaço, para acertar a tropa, tem canhão, para quebrar portão, tem trem buchê, então, tem muita, muita coisa, tudo que tem, numa batalha medieval, esse jogo, trouxe para ele, tem várias, diversas coisas, uma infinidade, de coisas, para você fazer, e, titio, está com, conforme eu falei, estou com 45 dias, de jogo, não vi ainda, basicamente, 10%, do que esse jogo, pode me proporcionar, eu não tenho ali, todas as tropas, do jogo, longe de ter, existem muitas, e muitas tropas, o jogo, é um game, que até, certo level, você ganha, atributo, para você poder, distribuir no teu personagem, montar, a build dele, e a partir disso, você só ganha, level, não ganha mais nada, tá, mas, você vai, tem também, o rankingzinho, da season, o battle pass, vamos dizer assim, você vai subindo ali, vai mudando as cores, e as tropas, você também, tem que fazer o grind, de tropa, e existem, os tiers, de tropa, então, tem a tropinha branca, tem a tropa verde, tem a tropa azul, a tropa roxa, e a tropa dourada, que é a tropa aí, mais forte do jogo, quanto maior, for o tier da tropa, mais pontos, ela vai ocupar, esse jogo, tem um negócio, que se chama, liderança, que você tem ali, 700 pontos, que você pode estar, utilizando, para colocar, alguns tipos de tropa, então, quanto maior, o level de tropa, você levar, menor a quantidade, de tropas, você vai escolher, então, se você for levar, uma tropinha branca, você pode escolher, cinco tropas brancas, se você for levar, dourada, você vai poder escolher, só duas, para levar durante a batalha, então, você tem que, gerenciar, muito bem, as suas tropas, esse jogo, não se trata, só de matar herói, ou só, de matar tropa, mas sim, de conquistar o objetivo, como um turno, você vê aí, que a gente, está tentando, fazer a captura, de um ponto, final, agora, e está, aparecendo aí, então, muita gente, já perdeu tropa, tem herói, que está sem tropa, e, tem herói, que está, cheio de tropa, então, você monta ali, a tua estratégia, durante o jogo, o decorrer do jogo, mas, o finalzinho, só, quem sobreviver, vai conseguir, estar fazendo isso, então, o time, tem ali, tanto tempo, para capturar, caso não consiga, ele vai estar perdendo, o jogo, e a defesa vence, e é claro, se ele conseguir capturar, antes que o tempo termine, ele vai sair vencedor, então, é muito, muito, muito bacana, eu não quero, estar estendendo, muito, esse vídeo, vou sim, trazer mais vídeos, partidas, provavelmente, gravados, jogando com a turma, que eu tenho jogado, titio, está sim, num clã, lembrando que, esse jogo, tem mundo aberto, cada casa, que é cada clã, pode ter ali, várias cidades, e então, nas guerras, você briga, por essa cidade, seja para conquistar, ou para defender, então, existe sim, a guerra, de território, nesse jogo, que aí sim, titio, vai deixar, para um próximo vídeo, para poder estar explicando, um pouquinho melhor, para vocês, eu espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham entendido, se quiser saber, mais sobre o game, pode mandar mensagem, para titio, vocês sabem, muito bem, onde me encontrar, vou ficando por aqui, um grande abraço, para vocês, e até mais pessoal, e até mais pessoal.